Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, Nutri aqui da Z2, e hoje eu vou estar respondendo as perguntas que vocês mandaram sobre nutrição e corrida. Então tá um tema mais específico hoje. Vamos lá? Vale ressaltar, antes de começar a responder as perguntas, que tudo depende. Então depende do seu objetivo, da sua rotina, da sua realidade. Aqui eu tô dando apenas algumas recomendações gerais, tá bom? Primeira pergunta. Em qual momento do treino é ideal para tomar o gel ou repor o carboidrato? Vai depender da duração e da intensidade do seu treino, tá? Então eu vou dar duas opções aqui, um longão e um intervalado. No longão você pode tomar esse gel, ou seja, repor esse carboidrato a cada 30 a 40 minutos. O pessoal da performance toma até a cada 20 minutos. Mas pra isso você precisa treinar o seu intestino, que é lá onde o carboidrato é absorvido. Já pra aquele treino intervalado que é feito em alta intensidade, você pode tomar aquele gel no meio do seu treino. Isso é pra você continuar tendo energia nesse treino que é mais intenso. Então tem essa opção também, tá? Não precisa ser só em longão. Vai muito da sua adaptação e da sua necessidade. Então é bom ficar de olho. Gabi, como escolher um bom gel de carboidrato? O que é preciso considerar? Pensando em performance, recomenda-se um consumo de 60 a 90 gramas de carboidrato por hora, podendo chegar até 120 gramas. Mas isso é um treinamento intestinal muito alto e necessário, tá? Então pensando nisso, né? Nesses 60 a 90 gramas, a gente precisa consumir mais de um tipo de carboidrato. Porque a glicose satura com 60 gramas por hora. Então pra atingir um volume maior, uma quantidade maior de carboidrato, a gente precisa combinar outra fonte. Então algo a se prestar atenção é na lista de ingredientes pra ver quantos tipos de carboidrato aquele gel tem. Pensando no autoconsumo, claro. Os nossos, por exemplo, tem três tipos de carboidrato. Tem a maltodextrina, a frutose e a palatinose. E isso te permite consumir mais carboidratos por hora com uma boa absorção. Outro ponto a considerar é o sódio naquele gel. Então se você sua bastante, se você tá fazendo treinos em altas temperaturas ou altas intensidades, é legal você ver quanto de sódio aquele gel tem pra você tá repondo aquilo que perde e não sofrer de desidratação. Pode deixar assim, Brê. E também se você quer alguns compostos a mais, como taurina, cafeína, BCAA. Os nossos tem todos esses. Então é isso. É o tipo de carboidrato, a quantidade de sódio e alguns compostos extras que podem te ajudar naquele treino. Próxima pergunta. O que comer logo antes de correr? Depende, como tudo na nutrição. Principalmente de quanto tempo você tem entre comer e correr. Se for mais ou menos duas horas e meia, até uma hora e meia, eu recomendo que seja feito uma refeição mais completa. Como uma crepioca, um lanche com recheio aliproteico, um iogurte com frutas e castanhas. Isso pra que você tenha, além de energia, uma saciedade até o horário daquele treino. Caso você tenha menos tempo, entre 45 minutos a uma hora, você pode optar por aqueles carboidratos de fácil digestão, como por exemplo uma banana com aveia, também uma torrada com geleia. Então algo que vá te fornecer energia pra aquele treino. E isso eu tô falando pra treinos mais curtos, dia de semana, tá? Pré-longão a gente ajusta ali, principalmente quantidade de gordura e proteína naquele pré-treino. Já se você tem só alguns minutinhos pré-treino, que eu acho que é a realidade da maioria, que tá sempre na correria, então entre 15 e 30 minutos ali, uma fruta, por exemplo, é uma opção legal, um gel de carboidrato, ou até uma bebida, que é fonte de carboidrato ali, com carboidrato, sódio, um suco de fruta, podem ser opções também fáceis e práticas pra você consumir pré-corrida. Próxima pergunta. Gabi, faz mal correr em jejum? O que seria bom pra comer antes de uma corrida? Eu acho que o que comer antes de uma corrida, eu já dei várias opções, principalmente dependendo ali de quanto tempo você tem entre comer e treinar. Agora sobre o jejum, vamos lá. Mal não faz, mas visando performance e intensidade, não é interessante. Então vale muito prestar atenção no seu objetivo e se aquilo condiz, né? Ficar treinando em jejum condiz com o que você quer e se você quer performar ou não, porque pensando em performance, a gente precisa de carboidrato pra ter um bom treino, pra performar mesmo. Qual o melhor pós-treino depois da corrida? Ou então, o que comer depois da corrida? Eu acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, então a gente tem que entender primeiro o que foi o treino, né? Então, o treino, você sofre micro-lesões, principalmente nos seus músculos. E a gente precisa recuperar esse músculo, fazendo o que? Nos alimentando. Então, visando recuperação, a gente precisa focar em proteínas e carboidratos, as proteínas pra reparar aquelas micro-lesões que foram feitas durante o treino, e o carboidrato pra repor o glicogênio muscular e também pra te deixar pronto pro próximo treino, porque acho que a maioria aqui continua treinando e treinando, então precisa estar repondo também esse glicogênio muscular que vem dos carboidratos, tá bom? A combinação desses dois macronutrientes acelera e otimiza a sua recuperação muscular. Então, dando opções aqui práticas. Pode ser um shake de proteína com frutas, pode ser o básico e gostoso pão com ovo, que os ovos vão ser a fonte de proteína, também com um pouco de gordura, e o pão vai ter o carboidrato. Pode ser também a sua refeição completa, como um café da manhã, o almoço, um lanche da tarde, mas sempre colocando proteínas e carboidratos. E acho importante dizer pra você não esperar muito tempo pra se alimentar depois do treino, pensando em otimizar a sua recuperação muscular. Isso porque as proteínas atuam ali na ressíntese proteica, então seus músculos, como eu falei, sofreram micro-lesões, então você precisa estar recuperando eles. E o carboidrato, claro, com o reestoque do glicogênio muscular. Então, tenta não esperar muito mais do que uma hora, pensando em otimizar mesmo essa recuperação. Caso isso não seja possível, é aí que o suplemento entra, tá bom? Então, pra te fornecer ali pelo menos o mínimo, até você aguentar a sua próxima refeição. Qual o melhor suplemento pra auxiliar na corrida? Não existe o melhor suplemento, né? Eu gosto de falar isso, que primeiro a gente ajusta e adequa a alimentação, e o suplemento vem como cereja do bolo mesmo. Dizendo isso, alguns ali vão te auxiliar, principalmente no pré, no intra e no pós-treino. E sendo eles carboidratos, então gel de carboidrato, bebida de carboidrato, sódio e eletrólitos pra repor a sua hidratação. E também a cafeína, que é aquele estímulo extra, é sempre bem-vindo. Nossa, eu vou treinar muito bem hoje. Então é importante lembrar e saber disso. Primeiro a gente ajusta a alimentação, e aí, se necessário, os suplementos são muito bem-vindos. Então foram isso as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, e que eu tenha ajudado vários de vocês a correr muitos quilômetros por aí. Me contem aqui nos comentários quais vão ser as próximas corridas de vocês, qual corrida você tá inscrito, qual vai ser seu próximo desafio, ou sua próxima meta. E não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, manda pra amiguinha que tá começando a correr, pro amiguinho. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.